É fácil, depois do jogo, dizer que eu adivinhei que isto ia estar tudo pulverizado. Não adivinhei, ninguém adivinhou. Sobretudo, ninguém adivinhou a velocidade que isto ia acontecer. O que é surpreendente é a velocidade. Eu ainda me lembro de ir a Frankfurt, à Feira do Livro, e ia ver um pavilhão, salvo em 97 ou 98, sobre o livro digital, feito pelos alemães, que estavam sem pensar para a frente, e no ano seguinte já não houve pavilhão, porque foi um fiasco. E o livro em papel ia durar, os jornais em papel iam durar, as pessoas iam manter-se agarradas àquela informação dura. E a internet já existia, começou a existir. Eu, aliás, fiz uma coisa que eu acho interessante, e que tenho pena que não tenha sido celebrado os 20 anos disso este ano, parece que foi os surfistas. Tanto quanto sei, foi. Primeira vez que em Portugal foi feito um livro online e interativo. A razão por que não há muita memória disto é porque isto foi produzido por uma empresa chamada Clix, que era do Tio Belmir de Azevedo, o mesmo do Público. E esta empresa foi sediada num andar por cima da sede do Público, ali ao pé das picôs, no tempo em que os jornais ficavam mesmo no centro da cidade e não nas periferias. e aquilo era o Tio Belmir, sem saber muito bem o que é que aquilo ia dar, mas a farjar que vinha aí um faroeste, vinha aí uma Bitcoin qualquer, vinha aí uma busca do ouro e, como bom empresário, sem saber ainda o que era, ou ele ou os filhos ou alguém o aconselhou a dizer, se calhar vamos perder dinheiro, mas não podemos ficar fora deste jogo. E o que aconteceu foi que em 2001 fui desafiado, e o Miguel Pereira e o João, agora falha muito o nome dele, que é um bom escritor e era um jornalista na altura, para ser a figura humana que fazia aquilo. E eu construí uma máquina. Eles, como eram jovens, tinham uma ideia estúpida e eu tornei a ideia mais pragmática porque era o meu corpo que ia ser dado ao manifesto. Eles estavam a sugerir que eu fosse todo nu para o meio do campo de batalha lutar contra um exército de tanques e mísseis. Portanto, eles queriam Tiananmen à portuguesa. E eu disse, filhos, façam isso com outra pessoa. E eu, na altura, tinha 40 anos e percebi que aquele desafio, que era escrever um romance ao vivo, que já tinha feito, não tinha sido feito muitas vezes. Portanto, não conheço outros casos, embora acredite que tenha havido outros casos, alguns no mundo ao mesmo tempo, que era, se o primeiro capítulo foi publicado, foi escrito antes de ser publicado, todos os outros eram escritos em função das reações dos leitores. das contribuições e, sobretudo, das votações. E foi uma viagem épica, durante três meses, em que eu tinha que publicar três artigos por semana. Tinha que os escrever e os entregar até ao meio-dia, de segunda, quarta e sexta, a fim deles poderem publicar a uma hora. O que aconteceu com isto é que... Entretanto, isto desapareceu. O Clix perdeu os arquivos. Isto depois foi publicado em livro, mas a Don Quixote... Herderam-lhe os arquivos? Mas eu tenho exemplares em casa. Não tenho aí a maquete online, interativa, que era... acho que era muito interessante, muito interessante dele. Tenho, ironicamente, o registro em papel, mas não o registro em maquineta, em computador. Até porque, naquela altura, as disquetes eram diferentes. Portanto, isto tudo acelerou muito depressa. Mas o que aconteceu foi que o tio Lemner decidiu investir algum dinheiro. Como bom empresário, não sei em que isto vai dar, mas pode vir aí algo. Como no princípio do século XX, isto foi um século depois, isto foi 2001, o início do século XXI, e, aliás, poucos meses antes do início real do século XXI. Já lá vamos. E o que aconteceu foi que, no princípio do século XX, nós imaginamos as pessoas a dizer olha, aqui há cinema. Agora há uma coisa chamada Hollywood. Há uns barracos, uns tipos que fazem filmes. Epá, não sei se invista. Investe algum. Nunca se sabe se aquilo vai dar. Isto, ao mesmo tempo que investiam em carros elétricos, depois substituídos pelos carros da petróleo, porque não eram tão rápidos. Eram carros de senhora. Os carros elétricos, no princípio do século. E, depois, houve muitas coisas em que as pessoas investiram, que vale a pena ver. Algumas são risíveis. E que iam dar sucesso. Um pouco como os falhanços épicos da Zeps agora. Aquilo foi um investimento muito curto. O Clix foi, desapareceu num espaço de dois ou três anos. Portanto, como projeto, fizeram mais uma tentativa de fazer coisas criativas e depois foram amolecendo aos poucos. Até que o Clix, basicamente, o tio Belmer, desistiu. E o que aconteceu foi que isto durou porque eu tinha 40 anos. E 40 anos é uma idade ótima. Eu já tinha uma experiência de ser escritor para trás. E tinha a experiência suficiente para perceber que este desafio ia ser um desafio mais físico, mais tipo homem da maratona, da Sinoffman, do que propriamente, ah, eu tenho tanto talento e jeitinho. E isso fez com que mais uns anos eu estaria cansado, uns anos para trás eu estaria verde. Mas lá aguentei. E é engraçado que é, o resto não aguentou. Eu estava a fazer a coisa mais difícil. Que era no espaço, sensivelmente, de 32 horas, ver o que é que os idiotas dos eleitores tinham contribuído, ver em que é que eles tinham votado para ver como é que eu descalçava a bota e depois tentar resolver, com alguma graça, em ciclo de caracteres, a etapa seguinte. E voltar sempre ao mesmo. Ao longo disto, tendo crianças pequenas, tendo viagens pelo meio. Eu fui à Finlândia, fui à França. Enfim, essas coisas todas. E, ironicamente, passei por Frankfurt também, pelo Press Center de Frankfurt, de onde enviei, com muito medo de pôr lá vírus, o texto que tinha mesmo para enviar entre aviões, para cumprir os prazos. E depois, tudo o resto foi falhando. Muitas vezes eu entregava. Eu entreguei sempre ao meio-dia, para ficar online à uma. E depois, às quatro da tarde, diziam, epá, Rui, tivemos uns problemas técnicos. Muitas vezes as pessoas que eram mais novas piravam. Quer dizer, eu estava a carregar uma pedra de 200kg às costas. E aguentava. E havia um indivíduo que era já uma antevisão dos jovens de hoje. Ai, aquilo foi horrível. Vou desmaiar. Quer dizer, sem querer ofender a Joana, mas esta geração é uma geração perfeitamente geleia. E eu aguentei ali à bronca. E porquê que a internet falhava? A internet falhava porque, graças a Deus, a internet era mais estúpida, mais lenta e menos eficiente do que os humanos. É como os robôs. Há uns tempos, a minha mulher experimentou fazer amor com um robô. Ela disse, olha, vá lá, isto não é bem enganar-te. E é só uma experiência. E eu disse, está bem, pronto. Lá, mandámos vir um robô do Japão. E depois ela disse, é novidade, mas ainda tem uns gestos muito mecânicos. E o receio é que daqui a uns anos venha um novo modelo, já com gestos tão fluídos como os meus. E com uma melhor imitação de músculos. Um rancho melhorado. E com uma ereção que dura, enfim, mais do que o meu recorde até hoje é 7 segundos. Portanto, este é o problema. A internet, em 2001, Odisseia no MySpace, a internet era ainda pré-histórica. Naquele tempo, eu achava que era uma das pessoas na universidade que estava mais à frente porque eu falava já daquilo. Havia uma pessoa, tipo Olga Pombo, na Faculdade de Letras, que salvou... Salvou-se na Faculdade de Letras, não a quero ofender, se calhar é direito, mas que já falava do hipertexto. Conceitos como o hipertexto eram complicados de explicar e de compreender. Mas havia muito pouca gente a falar disto. Eu lembro de uma entrevista, de uma visão, que fez um especial sobre o mundo digital. E foram entrevistar duas pessoas. A primeira foi o especialista disto tudo. Obviamente, quer dizer, não precisa dizer... O professor Marcelo. Não é? Portanto, o professor Marcelo foi explicar, foi a pessoa de que a revista Visão se lembrou para ir explicar e tentar compreender o conceito, o que é isto do mundo digital. E da internet e das redes sociais. E depois, alguma hora, lembraram-se... Isso é mais um tipo que pelo menos já fez um clique. E então lá me ligaram. Eu lá disse umas coisas, mas depois, quando fui ler o artigo... Obviamente, só vou ler jornais quando falam do meu trabalho, com toda a gente. E o que aconteceu foi que eu li o artigo, fui ao pavio, e de repente descubro que só usaram duas palavrinhas minhas. Porquê? Porque o artigo já estava feito. E não se deram ao trabalho de o alterar. O que aconteceu é que o professor Marcelo ainda é mais velho que eu. Portanto, ele estava ainda mais fora do jogo. Portanto, é ridículo. Era mesmo a preguiça, a completa preguiça moral que também ajudou a deitar abaixo do jornalismo. E eu, pelo menos, dava aulas sobre o assunto. Ou seja, eu pelo menos, cá está, tive o privilégio de estar em Frankfurt. Quando houve o primeiro módulo dedicado ao mundo digital, eu tive curiosidade. Porque é a minha área de ir comprar um objeto. Já não me lembro. Aquilo era de uma livraria americana, o Barnes & Noble. Ir comprar um objeto duro, um antepassado do Kindle, onde podíamos ler o texto, tentativas de imitação do papel, essas coisas todas. Às vezes, à altura, eu andava na rua com aquilo e com o livro. Depois aí bateria abaixo e descarregava-se. Aquilo era mais chatice, era lento e como tudo mais. Mas, eu lembro que aquele especial, aquele foi artigo de capa, era um disparate. Mas isto era um disparate bom, porque era o santo reino da ignorância. Quando é que a internet virou perigosa? Virou perigosa quando começou a fazer amor com a minha mulher mais rápido do que eu. Ou seja, virou perigosa quando começou a ser tão rápida como nós. E depois mais rápida. Portanto, houve um tempo em que eu estava em casa. Foi há 20 anos em que eu estava em casa. E eu, de repente, tenho uma palavra que quero encontrar. E eu digo, vou procurar na internet. E a internet é tão lenta. Podem ser apenas 20 segundos. Mas aqueles 20 segundos era uma eternidade tão lenta a mudar, tão lenta a buscar, tão lenta a aquecer. Que eu disse, não, vou aqui, eu tenho livros em casa, vou ao livro. E há um momento, eu vou dizer a olho, em 2012, em que de repente nós deixamos de ir ao livro, deixamos de ir à enciclopédia. E passamos a ir à internet porque ela virou rápida. Virou rápido. E hoje não só é mais automático como todos nós temos no nosso pulso. Porquê que eu falo dos surfistas? Porque eles foram feitos entre julho, entre salvoer 6 de junho e 31 de agosto de 2001. E 6 de junho, eu lembro-me que foi, de manhã eu fui ao funeral de um último grande editor, que era o Irmídio Monteiro, da Assir Alvim, que conseguiu construir, só com lábia, uma editora de poesia com sucesso. Portanto, era uma editora de poesia que ocupava um lugar que hoje há outras editoras a tentar ocupar um lugar parecido, mas não conseguem com aquela autenticidade e aquela força. E a morte do Irmídio Monteiro foi quase um sinal. Foi a morte de um mundo editorial, que era um mundo editorial que tinha muito a ver com os mídias, que era na rua Diário Notícias, eu encontrar o Irmídio às duas da manhã e ele dizia Epa, Rui, saiu agora um grande livro de poesia, tens que o ler, dá um abraço. E eu só anos depois descobria que sempre que ele me dizia, às duas da manhã, na rua Diário Notícias, no bairro Alto, não sei porque era sempre às duas da manhã na rua Diário Notícias, no bairro Alto. Podia ser às duas e quinze, ou às duas e quatorze, mas era sempre às duas da manhã na rua Diário Notícias, no bairro Alto. E rua Diário Notícias, porque no bairro Alto havia a Rua Capital, havia a Rua Lustoriano, onde estava o Diário Lisboa. Ou seja, os jornais e as editoras estavam ali, era ali, estavam ali, portanto estavam ao vivo. E era ali que estavam as impressoras e os jornalistas iam ver as primeiras tiragens e os jornais saíam. E é um tempo com o qual eu cresci em que chegavam a haver três tiragens por dia. Ver os jornais da manhã, os jornais da tarde, os jornais do início da tarde, o jornal do fim da tarde, a tiragem do Última Hora, os Ardinas, enfim, todo este universo. E em 6 de janeiro, 6 de junho de 2001, foi o funeral e o lançamento do Hermídio Monteiro e o lançamento desta aventura online, Os Surfistas, que começava com uma homenagem ao Luís de Camões, ele na lenda está com um manuscrito, e o nosso protagonista, chamado Luís Fernando, na homenagem aos nossos grandes poetas, estava no meio da água a nadar com uma disquete, com CD-ROM. Portanto, isto era a previsão de futuro. Esta aventura termina com tudo quanto eram problemas, falhas técnicas, porque um dos países onde eu tive mais problemas foi na Finlândia. Eu estava lá num festival sobre um tema que eu não sabia, porque iria ser também do século XXI, a estupidez e a literatura, e de repente eu tinha que ir entregar sempre, militarmente, o meu capítulo. E o problema é que a certa altura, só a três quilómetros dali, é que havia um telefone com um telefone, depois o telefone às vezes não dava, depois aquilo fazia um barulho enorme... E era um esforço homérico, era um esforço homérico porque estávamos na Idade da Pedra, porque estávamos mesmo em 2001 na Idade da Pedra. 31 de Agosto, estamos todos contentíssimos. Quando as coisas correm a mãe, toda a gente vem para a fotografia. Portanto, e no Photo Finish, e no dia, uns dez ou dois dias depois, fomos ter uma reunião por cima onde era o Jornal Público, na sede do Clix. O futuro editor em papel, que ia publicar o livro em novembro, Dom Quixote, para ser diálogo entre internet e livro. E os editores, contentíssimos também, do Clix, jovens editores, mais jovens que eu, estamos ali todos contentes a dar parabéns nas costas uns dos outros, a acordar que aquilo tinha sido um sucesso e o livro em papel ia ser um sucesso, estava muito a giro. Ia ter tudo aquilo que eu fiz, que é o Diário de Bordo. Ia ter hierarquizadas todas as perguntas, todas as opções, todas as votações. Houve uma votação, se parece mentira, mas é verdade, em que eu perguntei, Deus existe leitor? A, sim. B, talvez. C, não sei. D, não sei, não me interessa. Isto porque já estava no fim e eu já sabia para onde é que o livro terminava. Portanto, aí tirei a máscara e já a votação era brincadeira. E nesse dia o Miquel Pereira disse-me, Rui, não vais acreditar, as votações, houve um problema técnico e as votações ficaram todas a zero. Se isto não é a prova da existência de Deus, não sei o que é que é. E nós estávamos todos contentes e saímos, por volta do meio digital, saímos, tudo mais. Eu vou andando pelas picuas, morava em Moraliopé, entrei no café Vita, o nome Vita é muito bonito, que fica em frente à Sociedade de Português de Autores, que representa autores online, representa autores em papel, representa toda a gente. E, como sempre, bom dia, Sr. Abreu, e ele diz-me, bom dia, Sr. Rui, é o café como um costume, que era uma empada, que estão ótimas, acabaram de chegar. Sim, sim, dê-me uma empada. E, nesse momento, ele diz-me, Sr. Rui, olhe para ali. Eu olho e na televisão estão as marcas em chamas, porque acabou de bater um avião numa torre. e estamos a olhar para aquilo e, de repente, aí já vemos, o primeiro, aí já vemos no segundo, porque já havia muitas canas a olhar para lá, aí vemos o embate mesmo do segundo e, de repente, passamos de um acidente brutal e estúpido para uma mudança de paradigma, porque, naquela altura, a gente entendeu que isto não foi acidente. Um, um pode ser, dois é mesmo outra coisa. E foi nesse dia 11 de dezembro que começou o milénio, ou seja, começou mesmo o milénio em que nós estamos a viver, o tempo em que nós estamos a viver, que, ironicamente, tem muitas consequências para a comunicação, porque acelerou a necessidade, acelerou a CNN. A CNN já tinha estado a bombar, a lucrar com as guerras, as guerras do Golfo e a guerra da Jugoslávia, as guerras em direto. Além da CNN, também o José Rodrigues dos Santos foi aí que se virou estrela com o seu... aquele coleto aforcado cheio de bolsinhos. Os jornalistas são muito infantis, quer dizer, gostam sempre de brinquedos e de gatos, são crianças grandes. E começou ali a carreira dele, começou ali também, e a CNN tornou-se a emissora que faz noticiário sempre. Como faz noticiário sempre, tem que ter notícias para dar, tem que dar, não há momentos vazios. E ao não haver momentos vazios, cria ou aproveita uma sede de imediato. E os jornais começam aí a correr atrás, porque os jornais são do tempo lento e o livro é ou era ainda mais de um tempo lento, um tempo artesanal. E, de facto, haver terrorismo ao vivo, e haver guerras ao vivo, e depois daí a dois anos a invasão do Iraque e tudo o resto, foi mausito para a humanidade, mas foi muito bom para afirmar o mundo digital. Portanto, quando nós culpamos o Facebook da viciação, a viciação começou no outro lado. A viciação começou, como sempre, com a ascensão das máquinas, da máquina televisiva, sobre o papel, e depois com o vício de fazer dinheiro contínuo, de ter que ter notícias contínuas. Ou seja, a impossibilidade de dizer, meus caros senhores, olha, não aconteceu nada na última hora. Vão ler um livro, vão ler um jornal. Além disso, nós neste momento apenas podemos repetir a informação de há bocado. Por isso, talvez agora, se quisessem informar-se, podiam ir ler agora a notícia alongada num jornal daqueles que trabalham o assunto. Podiam, na altura, ter feito notas de rodapé humanas. Quer dizer, olha, começou agora a Guerra do Golfo. Isto está a começar. Os nossos jornalistas estão aqui apenas porque são giros. Mas é uma altura, talvez, para puxarmos aqui e recomendarmos notícias que estão em jornais e que estão publicadas em livro de gente que... Olha, há este jornalista inglês que mora em Beirute há 20 anos. Isto é, não está lá há dois dias. Há este jornalista que vive no sítio, que não está no hotel. E, portanto, havia várias soluções. Mas, obviamente, que a ganância vence sempre, ou seja, os vícios. Como diria o professor Cavaco, a má moeda expulsa sempre a boa moeda. Como é hoje? Eu acho que nós nunca nos devemos queixar do modo como as coisas estão. Portanto, não serve nada chorar sobre o leite derramado. Mas acho muito interessante, acho mesmo muito interessante ver... Cá está, ver a relação, ver o que é que trouxe o digital de bom. Eu acho que trouxe muitas coisas boas. E, obviamente, que eu sinto-me um bocadinho como aquelas pessoas que dizem não fumes e depois fumam. Portanto, é como aquela pessoa que diz ai, vocês deviam ler um livro e depois eu estou aqui a consultar o telemóvel. Portanto, não vale a pena sermos hipócritas. Vale a pena é tentar negociar as realidades. Por exemplo, não é mau às vezes perceber-se que foi mentira aquela história das armas de destruição maciça. Portanto, é só reconhecer que se mente. Ou seja, não vai mudar o que está feito, está feito. Mas ajuda a compreender que ali houve erros. Talvez, por exemplo, o Facebook possa agora começar a arrepender-se de ter caído na armadilha de nos pôr em caixinhas. De nos pôr todos a ouvir opiniões com as quais concordamos. Que, aliás, não é verdade. Eu ouço todos os dias no Facebook opiniões com as quais não concordo. e por uma razão simples. Mas isso implica um bocadinho de educação. Que é, primeiro, porque eu não bloqueio qualquer pessoa que diz de mim horrores. Portanto, tento controlar essa tendência que alguns colegas intelectuais meus têm de só falo com pessoas que dizem bem de mim. E a outra é tentar, também, alargar o leque de pessoas que eu visito. Ou seja, deixar que a minha casa, a minha tasca, seja visitada pelo máximo de pessoas. Muito raramente bloqueio alguém. E, quando bloqueio, não é por me ofender, é por ser sonsa. Ou seja, a sonsiça é aquela coisa que, às vezes, me irrita. O ofender, o discordar, não. E, depois, também, manter um leque. Quer dizer, e dar-me com pessoas que não se dão bem entre si. Quer dizer, umas são intelectuais respeitadas. Outras não são. Outras são pessoas com as mais variadas profissões. Mas isso, esse manter a diversidade, é uma forma simples de negar a violência do algoritmo. A outra coisa é variar também os sites porno que nós visitamos. Perdão, variar os sites culturais que nós visitamos. Eu, uma vez, estava nos Estados Unidos a dar uma aula e, de repente, usei a internet e apareceu lá um anúncio a conhecer noivas russas. E eu aí percebi que tinha de deixar de visitar coisas ligadas à Rússia com tanta frequência. É bom, da verdade, eu estava apenas interessado na política do Putin. Só que o algoritmo viu homem com cinquenta e tal anos, careca, com peso a mais, com diabetes, que se está interessado pela política russa. Não, não. O que este tipo quer é uma noiva. É evidente que variarmos as informações que obtemos nas redes sociais ajuda. Não sermos previsíveis. Quer dizer, é evidente que depois a armadilha, como o algoritmo corre mais rápido que nós, tal como hoje em dia a internet é mais rápida do que nós, o que acontece é que, a certa altura, o algoritmo encontrou um padrão na nossa imprevisibilidade. Quer dizer, a pessoa que quer sempre, sempre, origem na linha, acaba por ser profundamente previsível. Já sei que este cara vai dizer não. Já sei que este tipo vai dizer uma coisa provocatória. Mas, neste caso, em termos de consumo, é mais fácil que manter uma curiosidade bastante grande e não fazer monocultura. Não fazer, por exemplo, a monocultura que fazem os viciados em boicotar Israel. Que é uma coisa muito engraçante. E porquê, filho? Já viste o que eles andam a fazer aos palestinianos? Sim, mas ali ao lado, na Síria, parece que houve uma coisa um bocadinho mais desagradável. Não, mas eu sou... Israel é o único país no mundo que anda a fazer horrores. Quer dizer, o que é muito engraçado é que agora a escritura da moda, que tem sempre uma escritura da moda, um escritor da moda, que, sobretudo quando somos muito jovens, fica muito segura da sua moralidade e que a intervenção política de hoje é o boicote. Então, a Sally Rooney, que escreveu o livro Pessoas Normais, ela agora recusou que o seu terceiro livro fosse publicado numa editora israelita. O que tem graça, porque muita gente adoraria boicotar, mas não pode, porque as editoras não se interessam pelo trabalho delas. Mas o que tem graça aqui é que... Pronto, o boicote porquê? Para fazer pressão sobre o governo, porque eles estão a fazer coisas horríveis. Está bem. Então, ô Sally, queres uma lista? É porque eu posso te dar uma lista. Olha, boicote à Espanha por causa da questão catalã. Boicote à Inglaterra por causa do pré-éxito. Boicote à Colômbia por causa de não conseguir nunca mais ter paz interna. Boicote aos Estados Unidos por 30 mil razões. Boicote à França por continuar a investir brutalmente no nuclear. Boicote à Alemanha pelo que fez à Grécia. Eu tenho uma lista. À certa altura, eu presumo que, se for coerente, deixará de publicar. O que a mim me dará algum consolo, porque posso dizer Yeah! Vendo mais exemplares que a Sally. Mas se não, e entristece-me isto de ver num escritor, que é... Se não fizer isso, então o protesto é como aquelas pessoas que põem o carro no passeio e se indignam com as trotinetes que estão a impedir as pessoas, as velhinhas de andar. Portanto, é o que eu chamo de rebelião decorativa. Que é uma coisa também muito desta geração. Para mim este problema é sempre... É sempre aquele que eu não posso... Não depende de mim chover hoje, mas depende de mim o modo como eu reajo a isso. O que acontece é que nós todos achamos que somos Michael Corleone, né? Produzir uma imagem de um dos grandes mitos da nossa cultura. Todos nós pensamos... E que é interessante porque nos anos 70 tivemos um herói, um mafioso como herói. Que sempre foi um problema do Robin dos Boscos. Mas depois nos anos 90 começou a descambar e passámos a ter serial killers e canibais como heróis. E o Aníbal Lecter passou do livro para o cinema e depois passou para o Dexter. A série em que há um assassino em série fofinho, mas não faz mal porque ele só mata maus. Isto diz muito sobre nós. Mas aqueles três irmãos, Karamazov, como no Dostoevsky, que é o Michael, o Santino e o Fredo, nós gostamos sempre de nos imaginar como o Michael. Porque o Michael, e não é interpretado pelo Alpatecino, é o inteligente, é o tipo calmo, é o tipo que tem uma coragem discreta, uma coragem suave. E depois há o Santino que é o intempestivo, um bocadinho bruto. E depois há o Fredo, que é o fraco, o indivíduo fraco, o frágil. E fraco em todos os sentidos, moralmente fraco. É um traidor nato. É um indivíduo que se queixa sempre do mundo. E a verdade é que nós todos gostamos de nos imaginar, Michael, mas na verdade somos todos um bocado Fredo. Quer dizer, uma quantidade enorme de pessoas, portuguesas, europeias, humanas, faz parte da natureza do mundo, e nós somos também assim, não vamos dizer, ai, exceto nós, é profundamente mole, cobarde, facilitista e preguiçosa. E fascista? No meu manual do bom fascista, quer dizer, desculpa lá, mas tinha que fazer publicidade, não há entrevistas grátis. No meu manual do bom fascista, eu refiro a certa altura que houve muita gente que diz, ah, este gajo está a chamar fascista a toda a gente. Por acaso estou. Só que não é no sentido literal, é no sentido de ver o fascismo interior como uma fraqueza. Ou seja, eu sou fascista quando eu viro um puto mimado. Eu sou fascista quando engano a minha mulher e depois me queixo se ela olha para o lado. Ou seja, eu sou fascista quando digo, isto, campada de incompetentes. E depois eu faço igual ou pior. Portanto, isso é que é, eu sou fascista quando vou para, 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 estou no engarrafamento e digo, ei, isto hoje decidiu toda a gente, estes idiotas decidiram todos tirar o carro, vir de carro. E não percebo que eu não estou no engarrafamento, eu sou também um engarrafamento. Portanto, quer dizer, qual é a nossa vantagem moral em relação a sermos fredo? Se tu reconheces que és fredo e fraco, já melhoras um bocadinho. Já consegues durante algum tempo, isto vem desde Sócrates até de Sarta, consegues durante algum tempo não ser tão estúpido. É um momento de lucidez, ou seja, a lucidez não te cura as fraquezas, mas a lucidez ao reconhecê-las, naquele momento tu faz o pequeno milagre de durante uns segundos elas ficam expostas e ao ficarem expostas ganham menos força. Portanto, o meu bom fascista é o português fraco, é o humano fraco, é a pessoa que aponta o dedo aos outros, que é um vício que vem, que é o lado de infantilização da política e que é visível nas entrevistas. Eu acho que deviam neste momento ser ridicularizados, devíamos fazer tipo o maoísmo por os rostos todos dos indivíduos que ainda este verão foram entrevistados para vários jornais, lembro-me do público e do dia notícias, muitos deles políticos, mas outros deles com outras profissões, e que quando lhes faziam esta simples pergunta qual é o seu pior defeito? O seu pior defeito era, milagre, uma qualidade. O meu pior defeito é ser demasiado honesto, implícito, os outros são todos honestos. O meu pior defeito é não conseguir calar a minha indignação. O meu pior defeito é ser muito mais bonito que os meus adversários. O meu pior defeito é ser frontal. E eu acho que essas pessoas, o mundo avançava, Portugal avançava, se fosse ridicularizado em público, assim ao molho, para se sentirem acompanhados, o ridículo que é ter funções públicas, eu acho que ser escritor é uma função pública, tem voz, e dizer um disparate daqueles. Portanto, aquilo encolhe, cada vez que alguém diz uma coisa estúpida, cada vez que um escritor ou um poeta diz um clichê, o mundo encolhe um bocadinho. O nosso cérebro, que já está encolhido, encolhe um bocadinho mais. É um processo de desidratação mental que é perigoso, e portanto, todos nós contribuímos. Há um lado, que nos meios de comunicação, sobretudo nos meios impressos, há uma perda de dinheiro, e a certa altura, os tios Belmires deste mundo começam a não gostar de perder muito dinheiro. Até porque uma das razões para terem um jornal e o pagarem principais, ou bem, aos jornalistas, era que perdiam dinheiro, mas de vez em quando tinham uma esfera de influência. Havendo menos gente a ler jornais, ou deixando o jornal de ser a fonte principal de informação de quem tem poder, ou de quem queremos influenciar, aí uma pessoa pergunta-se, para que é que eu estou a perder este dinheiro? Portanto, há um desinvestimento paulatino dos barões da imprensa, porque deixa de haver uma razão explícita para estar a investir aquele dinheiro. Porque isto não é, eu não estou a chamar corruptos aos jornalistas, estou a dizer que não há almoços grátis, e que isto não é corrupção, isto é natureza humana, que é simples, que é o... Eu acho bem que um político daqueles que seja contra a corrupção, ou contra a droga, acho muito bem que esse mesmo político diga, os traficantes têm que ser punidos, com 20 anos de prisão, acho muito bem, quando o filho dele for apanhado a traficar-as de Marrocos, que ele diga, bem, temos de compreender, é apenas um jovem, porque se ele for justo, é um Robespierre, que é a forma mais desumana que há, se ele for justo, é como aqueles malucos da extrema-esquerda que amam tanto a humanidade que não amam ninguém, como os malucos anti-touradas, que amam tanto os toures e amam tanto os animais, amam tanto a vida, que depois vão para o Facebook destilar ódio e fel e contentamento e contentinhos porque um furcado foi estropeado. E depois eu vou lá, porque não consigo resistir, opá, tu estás a ser aquilo que criticas. Tu és um sádico. E pior do que o furcado ou toureiro, porque eles ao menos estão a lidar o corpo. Tu não, tu estás apenas a rir-te de uma imagem de tortura. Entre ti e um daqueles tipos que se baba a ver uma foto de uma tortura em Abu Ghraib, a diferença é zero. Mais, respeito mais o gajo que se baba com a foto de Abu Ghraib. Porque ao menos este acha que aqueles são terroristas que merecem tudo. O que eu penso aqui é que nessas euforias puritanas, que são mais típicas de esquerda, é o ponto em que a desumanização de esquerda toca à desumanização de direita. Quer dizer, não há desumanização como há de direita, porque não há mal como a do Hitler. Mas a esquerda tem momentos em que, felizmente, a nível individual, pequenos grupos, em que ama tanto a humanidade que não ama ninguém. E agora eu podia dizer, olha, esta ideia incrível vem da minha cabeça, e posso dizer porque vem da minha cabeça, porque eu sei que vocês não leram os livros que eu li. E como sei que quem está a ouvir-nos não leu, isto é, alguns terão lido, mas estou a apostar na ignorância do leitor e do espectador, que hoje é uma bela aposta. É uma aposta plausível. Quer dizer, é uma aposta com grandes probabilidades. e uma pessoa diz, ah, esta ideia é minha. Ah, é um filósofo, é brilhante. Não, isto que eu acabei de dizer vem num livro do Camus, que eu aconselho a toda a gente, publicado em português, na edição Livros do Brasil, chamado Justos. E o que eu aconselho, é uma peça de teatro que se lê numa hora, e que encena precisamente isto, muito antes das Brigate Rossi e tudo mais. Portanto, a desumanização do outro é sempre perigosa. O que acontece aqui é que o papel, estávamos a falar da corrupção. Quer dizer, é evidente que se um capitalista, por melhor pessoa que seja, decide perder dinheiro, pagando para ter um meio de comunicação, porque aquilo perde dinheiro, mesmo como publicidade perde dinheiro, é evidente que algum retorno quererá ter. Qual é o problema com a corrupção? É o grau. Isto é, se todos os dias aquele jornal tiver loas ao dono, ai, que bom que ele é, ai, que maravilha que este homem é. Bom, então estamos na Coroia do Norte, não é? No culto de personalidade. Mas se for apenas para quando houver um pequeno escândalo, o pôr na página 20, uma página par, no canto inferior esquerdo, sem destaque, em vez de a pôr como manchete na primeira página, eu consigo viver com isso. e esse é um contrato implícito para quem sempre trabalhou em jornais, que é o contrato implícito, que é, epá, vamos ser honestos, mas a lealdade aqui é a hora que nós dizemos, não vamos dar este escândalo onde seja mais visível, não vamos dar destaque, vamos informar, mas não vamos fazer aquilo que é fundamental nos jornais, que é sublinhar. O que acontece? Os investidores deixaram de ter tantas razões para investir e passou a haver menos dinheiro. E passou a haver menos dinheiro e começaram a haver cortes. A certa altura, quando os jornalistas aceitam os cortes, a natureza humana do investidor diz, epá, este gajo aceitou que eu lhe metesse um dedo de forma até bastante pacata, vou tentar enfiar dois. e do ponto de vista dos jornalistas é também, epá, até onde é que eu posso aceitar menos salário continuando a me ter a qualidade. Aí começa o taxímetro. E aí muitas vezes os jornalistas começam a dizer, epá, não me pagam para isto. Depois a rede do capitalismo funciona que é, temos aqui um destes bons mas velhos que só produzem uma peça de duas em duas semanas, é sólida, é muito boa, dá prestígio, mas nem sequer é mais lida. E temos este jovenzinho que custa metade do preço, que não sabe ler nem escrever, mas até está a fazer umas coisas giras que no outro dia teve um sucesso enorme. No mundo, por exemplo, do livro isto mudou quando se descobriu o filão da não ficção. E de repente o editor Vedeta, na editora, passou a ser o jovem que conseguiu ter a biografia do engolidor de facas, ou do tipo que faz, do tipo que matou a sogra e consegue o exclusivo de ter a autobiografia dele, escrita por um escritor fantasma, em vez do escritor de não, o escritor de literatura, o editor de literatura, que já ninguém compreende porque é que ela ainda publica aquela velhinha da Agostina, porque já ninguém percebe sequer o... já se acondicionarem se pode ler uma página delas e leva-se dez minutos a ler. A preguiça começa a ser mútua. Parece-me aqui sempre muito importante entender que todos somos responsáveis ou por sair da fossa ou por entrar na fossa. E há aqui uma complicidade que eu via em vários jornais, por exemplo, não vou dizer nomes porque ainda não comecei a beber, mas em que começam a sair jornalistas. E há um problema porque muitas vezes não saem bem. Saem bons jornalistas, vão parar o desemprego, que é uma coisa sempre incómoda. E há aquela sensação de que os que ficam tentam explicar a si próprios que estão a tentar salvar o barco para não se olhar à espalha e dizerem nós somos os que conseguimos sobreviver. Nós somos os que ficamos aqui agarrados ainda. Nós somos os que conseguimos um... Eu gosto muito destas imagens pop porque são boas. Há bocado falei do Michael Corleone e do Fredo, dizendo que nós gostaríamos de ser Michael Corleone, mas na verdade somos Fredo Corleone. Somos uns fracalhotes do Caraças e uns cobardes e uns fascistas. Porque o fascismo é uma fraqueza moral. É também um sistema político, mas é uma fraqueza moral. Quando eu estou bem, se eu estou apaixonado, tudo é flores. Eu estou apaixonado. Olha ali um refugiado. Seja bem-vindo, homem. Olha ali um imigrante. Ai, que bom. Epá, vou agora a esta mercearia. Gosto muito deste Bangladesh. É um gajo porreiro. E as mulheres maravilhosas. E os gays porque não hão de ser felizes como toda a gente. Se de repente eu pico-me um bocadinho... Não é preciso acontecer muita coisa. Basta acontecer-me um dia mau. Basta um dia mau para eu dizer... Vem para aqui nossa terra. Roubar as nossas mulheres. Isto agora é tudo das gajas. Agora para vingar é preciso ser gay. Está cá dentro sempre o idiota em nós. E só precisa de nos apanhar num momento fraco. Portanto, aquele momento, todos os indivíduos que matam o cônjuge, sobretudo homens, mas também algumas mulheres, são... Nos homens costumam ser uma coisa muito imediata, muito impulsiva. Esses indivíduos, eles na verdade estão no ponto máximo da fraqueza moral. Isso não deve impedir que sejam presos e bem-presos, mas é reconhecer que aquilo é um momento de fraqueza terrível. São mesmo choninhas. Naquele momento, são mesmo a ser choninhas. Como agora a epidemia de violência que há, é sintoma de que as pessoas estão choninhas. Até porque eu nunca vi um bêbado a bater num tipo maior. E nunca vi um tipo tão irritado e frustrado a bater numa parede. Portanto, aquele segurança em Albufeira que bateu, bateu em quem podia bater. E saiu com a força do medo tudo aquilo. É o medo que impela aquela violência súbita. É raiva, é fraqueza. Portanto, são momentos de fraqueza. E, portanto, falei do momento de fraqueza, que é Michael e Fred. Agora, gostava de falar de outro momento, para falar de jornalismo. Que é... Nós todos ouvimos do Titanic. Quer dizer, é um daqueles pecados inconfessáveis. É daquelas coisas. E uma pessoa assume. E no Titanic, há o Billy Zane, que faz da aristocrata mau. É o noivo lá da Kate Winslet, que é um tipo sem valores, imoral. E que, no fim, para salvar a vidinha, quando nos botes vão sobretudo mulheres e crianças. Mulheres e crianças ricas. Portanto, os pobres... Nos pobres não há mulheres nem crianças nem há humanos. Há pobres. Portanto, podem morrer afogados. Mas quando estão todos no salva-vidas, ele, para conseguir o lugar no salva-vidas, disfarça-se de mulher. Que é, naquele filme, é o limite, é o paroxismo da cobardia. No polo oposto, está o nosso bom Leonardo DiCaprio, que é tão macho, é tão generoso, é tão bom, é tão heroico, que até sacrifica a própria vida em nome da amada, que apenas conheceu durante umas horas. E, portanto, são o polo oposto. É evidente que nós, como espectadores, estamos sempre do lado do... Sou o rei do mundo! Estamos sempre do lado do DiCaprio. Mas, na verdade, oh, filhos, jornalistas portugueses, vocês são quase todos como o Billy Zane, uns totós. E, se assumirmos, somos mais felizes. Ou seja, não tem mal nenhum. Andamos todos nesta vida. Nenhum de nós é um herói. Mas somos melhores pessoas quando percebemos que somos mais parecidos com o Billy Zane. que faz tudo o que for necessário para sobreviver, do que com o herói que faz o derradeiro sacrifício, que é abdicar da própria vida para que a Kate Weasley possa ir mais aconchegadita lá na jangada. Portanto, isto sobre o jornalismo é isto. O jornalismo português é mau. É como o que há mundo fora, só com menos dinheiro. E é evidente que nós sabemos isto. Em certos países ainda há jornalismo de investigação. Porque ainda há um contrato honroso que é... É pá, João. Tu és um grande jornalista. Eu acredito em ti. Tens cabeça de trabalho. Mete-se um bocadinho na coca. Mas pá, vícios não são vícios. Não importa. Mas és um cumpridor. Portanto, se eu te vou dar carta branca e seis meses, não és obrigado a aparecer cá. Continuas a receber o salário mensal. Mas depois apareces com essa tal peça que prometeste. Eu... E então aí faz o jornalismo de investigação. Por ironia, quem faz isso no Express é um bocadinho o Miquel Pereira. Deve haver mais, mas ele como trabalhador no Clix, naquele projeto, como foi eu e o João Lopes Marques, que vieram me propor fazer aquele projeto dos surfistas. Eu sigo... Acho muito engraçado o percurso. E o que acontece aqui é isto. É preciso esse dinheiro e esse investimento e essa crença na capacidade ética dos jornalistas para lidar espaço. O que acontece? É que os jornalistas não só estão a ganhar pouco, como não estão a ter espaço. Quer dizer, como não têm tempo. Não, não, não. Tens que aparecer cá amanhã. Tens que fazer isto. Tens que amoxar. E isto é uma coisa que acontece em todas as áreas. E para mim, o problema que se coloca em relação aos jornais, em relação aos livros e em relação a muitas outras atividades ligadas sobretudo à cultura, é o querer em cada vez mais que nós carreguemos mais coisas às costas, dando-nos cada vez menos condições. Quer dizer, que isso é a pescadinha de rabo na boca do cinema português. Que é sem haver condições mínimas de trabalho, querer depois criticar por não ter os efeitos digitais de Hollywood. E isso acontece com as peças de teatro. Por exemplo, eu tenho trabalhado bastante em teatro e ópera. E o que é engraçado é que geralmente vêm pedir o guião ou a escrita da peça porque eu sou barato. Porque como tenho um emprego que me sustenta, posso dar-me a luz de ser barato. E o que acontece é que mesmo quando o trabalho é bom, mesmo quando a peça é boa, muitas vezes nos jornais não há atenção. E não há atenção porquê? Porque sobretudo a área da cultura é a área mais mal tratada nos jornais. Aquela área que é dada a posta feta. E eu vi isto em jornais, que isto não foi o governo, nem foram as redes sociais. Foi que eu trabalhei em jornais em que, muitas vezes, os livros eram apanhados por quem os queria ler. Ou seja, as editoras que enviavam livros para os jornais mal sabiam que os livros não chegavam ao crítico que iria eventualmente falar deles. Portanto, isto cá está. Não é culpa do Arnold Schwarzenegger ou do Mark Zuckerberg. Isto é culpa dos próprios. Isto é um vício. É um vício de abuso. É um vício de abuso e desleixo dos jornais. Quando há um jornalista que se esquece de cobrir um concerto e depois inventa, isto é responsabilidade do próprio. Quando, de repente, sobretudo na área da cultura, há um excesso de amiguismo, quando, por exemplo, falemos do público, que é para não estarmos sempre a batendo nos jornais, por duas ou três vezes que o crítico do público considera o livro do ano um livro do meio jornalista do público, que tem sempre carta aberta lá, aqui havia algum pudor. Haveria algum pudor em dizer Epá, de facto, ela é ótima, mas como és da casa não vamos sublinhar. Não. Foi o zero e o zero daquilo. E depois uma pessoa diz Está bem, mas o livro é bom. Epá, é bom. Sim. Nada contra. Mas, se fosse tão bom, se fosse objetivo, também o Expresso tinha feito, tinha dito o livro do ano. E no Expresso não disseram isso. Portanto, é mesmo jogo caseiro. Há uns anos morreu uma pessoa que trabalhava no público, que foi a Teresa Coelho, que merecia tudo, que era uma pessoa ótima, morreu com 51 anos, salvo erro. E o que aconteceu é que o público dedicou-lhe naquele dia, foi um daqueles dias de muita fraqueza moral, foi um dia fredo. Porquê? Trágico. Era uma ótima pessoa. Eu conhecia a Teresa. Mas o público dedicou-lhe 11 páginas de jornal, com chamada de capa. Foi a capa. E o que fizeram foi, com um vício, que foi com o UBRIS, com autoinduligência profundamente caputina, não perceberem que a dor, a morte daquela pessoa, era uma dor privada. Privada de muita gente pública, gente conhecida, jornalistas. Mas não era pública. Isto é, não tinha importância pública. Aquilo fez com que uma aluna de mestrado fosse, na sua defesa, dizer Ah, o ano passado desapareceu uma pessoa muito importante para a edição portuguesa, para a cultura, a editora. E depois esteve a argumento a dizer Não é. Era uma pessoa ótima. Mas o único livro que fez a edição foi este. E não é. É um livro sobre o Pinto da Costa. E a sua importância para a equipe. Portanto, foi uma morte prematura. Mas aquele jornal, por preguiça por não ter, isto foi medido por um jornalista. Ah, Rui, pois é verdade. Pá, o Alçada Batista foi coido. Foi chato. Mas é que só lhe demos o espaço porque nós não tínhamos quem escrevesse sobre ele. Isto é um jornalista a comportar-se como aquela pessoa que diz Eu estou assim em cima do passeio, mas onde é que quer que eu ponha o carro? Onde é que quer que eu ponha o carro? Isto é um bebê churão. Portanto, não tinham arranjado, sim. Agora, tinham... Eu lembro-me, aliás, foi uma altura em que morreram duas pessoas importantíssimas para a edição. O Alçada Batista e o Rogério de Moura, da Livres Horizonte, que eram dois gigantes do mundo em papel português, dois homens com uma história incrível. O que é que acontecia? Como os dois morreram nos seus oitentas, já não tinham amigos no luxe. Já não iam para os copos com os jornalistas. E isto, este tiro no pé, não foram os outros que fizeram por nós. Quer dizer, portanto, é sempre importante dizer que os nossos inimigos querem pisar-nos. Agora, alguns dos tiros foram dados por um fogo amigo. E isto é um exemplo de não cumprir as regras. Por exemplo, eu gosto de atacar o público porque é um jornal que eu gosto. Agora, por exemplo, o escândalo em bola com a Raquel Varela. Quem começou foi o público com uma chamada de capa e uma página inteira para um assunto que ainda está por esclarecer. é o lado para que eu durmo melhor se ela for terrível e pecadora. É o lado para que eu durmo melhor. Até porque não gosto de pessoas que têm mais sucesso que eu. Mas a verdade é que, lendo aquela notícia, não há o jornalista que está a pisar num terreno sobre o qual não investigou. Ou seja, haverá um escândalo. E se houver escândalo, um dia deverá ser noticiado. Mas, naquele momento, tudo aquilo cheirou a frete. Cheirou a frete e cheirou a um jornal que se disseram, que até tem um livro de estilo, a ir atrás, atrás do... Olha, vamos picar esta caja. E cheirou-me também a Joacine. Que a Joacine, para mim, é um... Quando uma pessoa me diz é tão azar racismo em Portugal. Joacine. Porque a Joacine foi a orgia que houve nas redes sociais. Foi um dos momentos... Foi bonito, de certo modo. Foi horrível e atroz. Mas, ao mesmo tempo, foi também um momento de comunhão entre adversários. Geralmente diz-se as redes sociais são inimigas de jornais. O que eu acho errado. Acho... Não gosto dos tipos que escrevem jornais e que desdanham das redes sociais. Porquê? Como os filhos da mãe, no castelo da Crónica Paga, o filho da Alga dizer ali aqueles vilões... Eu gosto de estar com os vilões. Também gosto de estar no castelo. Quando posso estar no castelo e estou com os vilões. Mas não desdanho de que dei o microfone a pessoas que eu não gosto tanto de ouvir. Voltando ao caso da Joacine. Foi um momento de comunhão. Incrível. Que eu acho que isto merecia um estudo pela FCT. Pela Fundação da Ciência e Tecnologia. Só que eu recuso-me a pedir uma bolsa a uma coisa que se chama Fundação para a Ciência e Tecnologia. Se tivessem lá a palavra cultura pelo meio, eu ficava mais contentinho. Mas o que acontece aqui é isto. É... O ódio a Joacine. A violência com que... Como que houve assim... Foi um momento quase místico. Porque foi uma aliança entre redes sociais, jornais, gente da direita, gente da esquerda, gente inteligente, gente burra. Toda a gente a cascar na Genie. Porque ela pecou. E o que é engraçado é que... Já está. Não me interessa se ela errou muito ou pouco. O que me interessa sempre é... O que me interessa sempre aqui. Porque eu sou Fredo. E sou Billy Zane no Titanic. Mas gostava de ser... Gostava de ser ao menos por um dia na vida o Leonardo. Não é? O que eu vejo aqui foi... Aquelas pessoas. Que se indignam por haver uma trotinete a impedir as pessoas de andarem no passeio. E não vêem quando há carros estacionados em fila ao longo do passeio todo.